Bora coração, essa é a coisa boa, vai Opin Music, o canal da terra da laranja Vou beber meu povo Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de me sentir você Não vou ser por favor, não vou ser eu aqui Te juro, pois não saberei De joelho, ouvido a teus pés Mas não há amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, gosto que eu digo Se eu te perder, vou morrer de pastão Te faz as balas, te abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, gosto que eu digo Se eu te perder, vou morrer de pastão Te faz as balas, te abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho